A Mãe A Mãe A Mãe Não é melhor falar com a Bahia Não Ela Eu vou lá de Minha Pensei 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 A minha terra não fica gorda assim Pensei Fica mais bonito, menos gorda Sim. Goste de ter me deixado de ver mais ou não? Acho que não posso dizer... ...e se não ver nada mais.